Olá, está começando o olhar africano. A marcha que foi convocada por si acabou por ser dispersa aqui pela polícia de forma violenta. Olha, de facto é muito triste, porque nós tínhamos marcado a nossa marcha para as 10 horas e já por volta das 9 horas tínhamos começado a fazer essa violência gratuita contra os jovens que estavam na Constituição. Uma coisa que nós tínhamos que salientar é que nós tínhamos dito que queríamos fazer uma marcha pacífica. Primeiro tínhamos anunciado uma greve geral, que na verdade o que era? Era apenas ficar sem casa, mas em face dos acontecimentos do assassinato do bárbaro do governo Dias, marcamos que nós devíamos pelo menos levantar cartazes para mostrar o nosso recrute em função daquilo que aconteceu barbaramente com a nossa cidade. A população queriam fazer tudo e simplesmente uma manifestação pacífica, uma manifestação sem violência e a polícia está reagindo desta forma. Portanto, eles matam as pessoas, roubam-os ainda por cima, quando nós queremos fazer uso de um direito constitucional básico que é demonstrarmos o nosso recrute pela violação dos nossos direitos, é exatamente a reação esta. Mas, por outro lado, eu tenho que felicitar o povo moçambicano, porque pelo menos hoje, o país inteiro, por aquilo que estamos a chegar, 95% da atividade laboral no país está interditada. Portanto, quanto a isso, eu felicito o povo moçambicano, é uma pena isto que a polícia está a fazer. Bom dia, sim, aparentemente mais calma a situação aqui na Avenida Joaquim Chissano, no centro de Maputo, local marcado para a concentração deste protesto convocado pelo candidato presidencial, a Fernão Monde Lante, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Já tem algumas informações sobre as consequências de que assistimos à polícia? Bom, neste momento eu tinha que partilhar com vós que eu tive uma situação em que não estive na hora da concentração às nove horas, porque eu tinha um contingente policial na minha casa que não podia me permitir que eu saia-se. Então, eu tive alguma questão na casa, entre as primeiras tantas coisas, vim praticamente 30 minutos depois da hora marcada para o início da marcha. Ainda vou fazer uma avaliação que os meus conseguiram, dentro de uma ou duas horas, mas o que posso dizer é que neste momento, aquilo que são os nossos objetivos, posso dizer que nós alcançamos estes objetivos a 90%. Porque o primeiro objetivo primordial era a greve geral. A greve geral que era a suspensão da atividade laboral em todo o setor público e privado. Isso aconteceu de forma a 95%. A segunda parte era uma parte complementar, que tinha a ver com manifestação de repúdio, com bísticos, com cartazes, relativamente ao assassinato bárbaro do Elvino Dias. Esta é a parte que a polícia impediu, porque essa era a parte pública, mas a parte da suspensão laboral que dependia da vontade particular de cada pessoa, foi um grandíssimo sucesso, posso dizer assim, porque 95% da atividade laboral no país está suspensa por aquilo que eu recebi. O senhor encerrar porque não tinha informações de feridos, nem de títulos, já tem algo para a decisão? Não, não, não tenho. Daqui a pouco vou fazer uma live, dentro de duas horas. Eu tenho que falar com o país inteiro, são 11 províncias, já temos 11 coordenadores nas províncias, daqui a pouco vou procurar. Então olha só diretamente para onde estamos. Mais filhos, né. E aí E aí Não, 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 não há mais pontos subterrâneos. Olha o penalti está aqui, está aqui o meu presidente, o meu presidente está aqui, o meu presidente está aqui. Vamos julgar, vamos julgar, vamos julgar. Vamos julgar, vamos julgar. Vamos julgar. Aplausos Não há confiança! Fala a pena! Não há confiança! Isso é triste! Isso é triste! Não podemos confiar isso. Não podemos confiar isso. Vamos lançar. É bom. Chama-lhe esse cara aí! Chama-lhe Rui! Chama-lhe Rui! Já foi de Paraná aí! Aquele chão tão fuzido! Polícia também! Esses acontecimentos de ontem forçaram Venâncio Mondlani a não revelar sua localização e neste momento encontra-se em parte incerta. Vão compreender neste momento por motivos que eu já expliquei de segurança. Estou aqui em Maputo, mas com muita mobilidade porque a minha segurança está em causa. Não resta dúvidas. Portanto, haviam planos muito concretos de abater-me durante as manifestações que ocorreram ontem, sobretudo no local onde nós tínhamos marcado para a concentração local do crime. E vocês devem ter visto as imagens. Há muitos polícias a paisana, tal e qual aconteceu durante as eleições autárquicas no dia 27 de outubro, em que havia muitos polícias a paisana com AK-47 e a disparar balas verdadeiras. Então, ontem também aconteceu a mesma coisa. Há muitos polícias a paisana a disparar várias balas verdadeiras. E penso que vocês acompanharam vários manifestantes, não só a população circunvizinha, que iam mostrando cápsulas de balas, projétiles que ainda tinham sido disparados para matar. Então, tive uma situação, vocês penso que devem estar recordados, no dia da manifestação, muita gente talvez não saiba disso. Um dia antes eu vinha da Santa Beira, no aeroporto de Maputo, eu fui recebido com dois blindados e três maíndras que me escoltaram do aeroporto até a casa. E estes dois blindados e três maíndras ficaram justamente na minha casa para controlar todo o movimento. Então, imagino, dois blindados na casa de um cidadão, três maíndras e uma série de polícias a paisana, porque queriam controlar milimetricamente todos os meus movimentos. Então, no dia que ia acontecer, dia 21, segunda-feira, que ia acontecer a nossa greve nacional, eles chegaram à madrugada. Chegaram à madrugada, ocuparam todo o quarteirão armados e impedindo que eu pudesse sair. Justamente até na porta da minha casa, quando eu queria abrir a porta, estava lá um homem armado que era para eu não ir até a manifestação. naturalmente que eles não conhecem todos os meandros do local onde eu vivo e também eu já previa que isso pudesse acontecer e eu consegui sair sem que se apercebessem. Ficaram lá horas e horas pensando que eu estava dentro de casa. Só se surpreenderam quando viram que eu já estava fazendo uma live justamente na praça do OEMM a dar entrevista aos jornalistas. Então, a minha cabeça está a prémio, portanto, não restam dúvidas. Mas, meus irmãos, eu não posso dizer que não esteja arrependido, não. Com medo, também não. Desanimado, também não. Desmobilizado, também não. Estou firme para continuar com essa luta, porque eu sei que essa luta tem consequências. Aliás, quando chegou a altura de libertar Moçambique, na altura, o próprio movimento, que era este movimento nosso, de todos os moçambicanos, para a libertação, a autoproclamação, a independência de Moçambique, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos mais velhos, tiveram que andar em fuga em Lourenço Marques, onde estou, Lourenço Marques, Maputo. Andaram em fuga, estavam na casa deste hoje, amanhã dormiam na casa da tia, outro dia dormiam na casa do cunhado, outro dia dormiam num hotel, outro dia escondiam-se numa mata, até arranjarem formas de chegarem até a Tanzania, para se juntarem aos seus irmãos. Portanto, é um processo natural. se nós queremos mudar um regime como este, esse regime assassino, eu volto a dizer esse regime assassino, como regime da Franimo, temos que estar sujeitos a isto, temos que estar sujeitos a perseguição, temos que estar sujeitos a tentados de morte, e eu quando falei do caso de Zavala, que a polícia sempre tenta minimizar, em Zavala, durante a pré-campanha, apareceu um jovem com uma arma de 9mm, com 9 balas, que era para me alvejar. Só felizmente a minha segurança imobilizou o homem, e a polícia veio dizer que aquele era, estava ali para garantir a minha própria segurança. Agora, com o caso do Elvino Dias, a polícia diz que o Elvino Dias foi vítima de uma desavença ou de um problema passional, de um problema, querem dizer, um problema amoroso. Querem dizer, por outras palavras, que o Elvino andava metido em paixões, e com alguma mulher por aí fora, que talvez o marido, o namorado, por aí se vingou. Mas, como eu disse, gostei da opinião que foi preferida pelo Dr. Rodrigo Rocha, apesar de nós termos diferenças muito grandes de opinião em muitas coisas, mas nisso eu acho que ele foi muito bem claro, quando ele diz que não faz sentido dizer-se que foi um problema passional, quando aparecem duas pessoas com armas de guerra. Armas de guerra e depois também bem treinados para operar, para, digamos assim, para trabalhar com essas armas de guerra. Portanto, não tem nada a ver com um caso passional. Aqui tem a ver com um crime cometido pelas Forças de Defesa e Segurança. Isso não restam dúvidas nenhumas. Portanto, são as forças especiais que mataram o Elvino. 25 tiros! Agora, atenção uma coisa. Quero que vocês prestem bem atenção, o que vou dizer é abrir bem os vossos ouvidos onde vocês estão. Foram 25 balas. 25 balas que entraram no Elvino. Eu quero agora dizer-vos uma coisa em primeira mão. São 25 dias que nós vamos aterrorizar os terroristas. São 25 dias que correspondem a 25 balas que nós vamos criar um clima de terror aos mentirosos, um clima de terror aos terroristas, um clima de terror aos assassinos, um clima de terror aos ladrões, um clima de terror àqueles que adulteram a vida do povo. São 25 dias também. 25 balas, 25 dias de terror para os terroristas, para os assassinos, para os ladrões, para as fascínoras. Então, é isto que nós queremos anunciar. Sei que muita gente se vai aqui a perguntar, Venâncio, qual eu passo a seguir? Hoje, se você foi trabalhar, você fez bem. Porque a nossa primeira etapa era apenas um dia de greve nacional e uma pequena manifestação de repúdio pela morte do Elvino Dias e do Paulo Guampe. A segunda etapa, estou aqui agora para anunciar. Preste bem atenção. Vou anunciar agora a segunda etapa. Porque, meus irmãos, não é porque o Venâncio Molhano seja assim tão especial. Não é porque o Venâncio Molhano seja tão inteligente. Não é porque o Venâncio Molhano tenha grandes qualidades de liderança. Não é isso. É que, neste momento, a oportunidade, o clima, a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique. Quando a atmosfera revolucionária está, significa que precisamos de uma liderança também revolucionária. Aquilo que, na linguagem comum, a gente tem dito, que as oportunidades não aparecem sempre. A oportunidade aparece uma vez. Se você não aproveita a oportunidade, fica a saber que, provavelmente, vai viver o resto da vida se lamentando, falando do passado, do que podia ter conseguido, do que não conseguiu, do que devia ter feito e do que não fez. Como dizia também o nosso presidente uma das vezes, aquilo que fiz é aquilo que eu não fiz. Então, aí, quando você falha uma oportunidade, é isso mesmo. Então, a oportunidade o que é? É o que eu estou a dizer. A atmosfera. Neste momento, o Moçambique está coberto por uma atmosfera. Que é uma atmosfera favorável para a revolução. Uma atmosfera favorável para a reforma do Estado. Uma atmosfera favorável para a remoção do regime. O regime está degradado. Chegou ao fim. Depreciou. Agora, o que é necessário fazer? É preciso dar um impulso para que esta muralha caia de uma vez. É como quando nós estamos a cortar uma árvore. Nós podemos cortar a árvore. Depois ficam os pequenos milímetros. Em que é preciso fazer o quê? Empurrar a árvore para que ela caia. Então, este regime é como uma árvore cortada. Já foi cortado tudo. O que é importante agora, o que nos falta fazer, é empurrar a árvore para ela cair. Este país é nosso. Salve Moçambique!